Os leopardos têm lugar privilegiado no reservatório de água. Mas até eles cedem seu lugar para um tigre. O tigre é duas vezes maior do que o leopardo, mas sua agilidade lhe dá uma vantagem. Uma árvore proporciona uma rota rápida de escape, mas o tigre não é derrotado facilmente. Agora o tamanho do tigre torna-se uma desvantagem. Tudo o que o leopardo precisa fazer é esperar. A espera não é muito longa. No calor do dia, um tigre tem coisas melhores para fazer. Essa é a hora mais quente do dia e ela só tem uma coisa em mente. Os tigres são os únicos grandes felinos que gostam de água. Nos meses de verão, não há nada mais refrescante do que um lago na floresta. Eles costumam passar as horas mais quentes, refrescando-se em lugares como esse. Perseguir leopardos é um trabalho que dá sempre. Apesar do rival estar longe da mente do tigre, o leopardo não esquece das coisas facilmente.